Giroflex! Olha gente, a polícia está à procura de quatro suspeitos de vadir em uma loja de celulares em Nepomucemo, no sul de Minas. Durante o assalto, eles renderam os funcionários e levaram mais de 30 mil reais em celulares doideira! Imagens do circuito de câmeras registraram toda a ação. Segundo a polícia militar, quatro pessoas participaram do crime. Eles teriam chegado no local armados, renderam os funcionários e trancaram todos eles no banheiro. Logo depois, os criminosos começaram a limpar no local. De acordo com a PM, eles pegaram todos os aparelhos que estavam na vitrine. Cerca de 34. Até o momento, ninguém foi preso. É, meus amigos, vocês viram que a mulher até passou mal, né gente? A mulher bambiou nas pernas. A mulher, vocês viram ali, ela bambiou nas pernas. Mas quem não bambia, né? Eu não tô julgando ela não, porque você vê uma, ó, uma draga na sua frente ali, meu filho. No assalto, você pensa, meu Deus do céu, olha ali. Ela falou, não, moço, que isso? Bambiou, filho. A pressão caiu ali. Mas assim, apareceu no alerta e a cana era certa. Esses aí, eu tenho certeza, mais cedo ou mais tarde vão rodar. E nós vamos dar a notícia aqui, se Deus quiser, da prisão! Da prisão desses caralhos! Tchau, 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 tchau!